é algo que todo mundo fala ah, Magneto, você fica pagando muito pau lá pro pessoal dos Estados Unidos, cara, não é pagar pau pros caras, é só simplesmente assim, cara por menos pessoas já foram mortas e a liberdade continua, então eu acho que a gente tem que todos né, tanto os atiradores, tanto todos os policiais em si, fala cara, a gente tem algo, a gente tem alguns anos aí que até os policiais que acabam sendo contra a população ter armas em si, fala cara, busca aí quantos crimes foram cometidos com armas devidamente registradas quantos atiradores foram pegos fazendo merda na rua, lógico, sempre vai ter um outro, como como gente que dirige bêbado como tem policial que faz merda e assim por diante mas não é um número significativo tem um cara que eu conheço, o cara tava dando tiro na placa aí você mereceu também, né tanto clube de tiro tanto sítio tanto lugar pra você dar tiro você quer me dar tiro numa placa em via pública, você merece ser preso mereceu o que você tá fazendo então com essas falas de ah não vai poder ter mais armas ah vou fechar os clubes de tiro ah eu vou proibir que os atiradores tenham ele falou, né que arma só na mão da polícia que o cara vai o atirador vai poder até ir num clube de tiro mas não vai poder portar a sua arma falou alguma coisa assim eu dei uma olhada bem por cima cara, simplesmente se as pessoas acabarem obedecendo o que ele falar o que ele falar vai ser lei só que a gente sabe que uma pessoa só não faz o governo inteiro tá aí mais do que a gente viu nessa nesse governo atual que uma pessoa querendo fazer e 30 não querendo não vai pra frente e o que eu falo que precisa do do povo em si o pessoal que quer realmente aquilo o pessoal não briga por preço o cara tá indo comprar uma Mercedes ele não tenta negociar pra pagar mais barato só que o povo quer as coisas só que eles não se colocam a fazer é isso que eu vejo muito por isso que eu faço questão de estar em tudo quanto é evento que tem relacionado a arma seja o evento do ProArma seja a Shot Fair seja a Texas seja qualquer feira de arma ou algum encontro eu faço questão de estar pra ver como que tá a galera não é por questão pra eu ir eu ir não vai mudar nada tipo ah tá lá na Shot Fair tipo Magnato o que que você fez lá tirei foto com a galera de negócios assim tudo eu consegui resolver remotamente não precisava sair do conforto da minha casa largar minha esposa vir pra Joinville pra fazer só que eu gosto de estar perto pra ver como que tá o povo como que a galera tá se sentindo a respeito disso que nem essa repercussão que teve dessa fala dele cara eu tô em uns 80 grupos de WhatsApp não vi ninguém falando então o pessoal não tá acompanhando então quando a pessoa deixa os seus direitos na mão de terceiros ela não pode reclamar do que acontece essa é a minha opinião então com esse negócio ah vai fechar quando que os clubes de tiro vai começar a se unir é isso que eu vejo também que falta não só dos atiradores em si porque os atiradores lógico vai ter uma intriguinha com uma intriguinha com outra pô não vou lá porque aquele cara não gosta dele aquele cara deu em cima da minha mulher alguma coisa vai ter mas e os donos de clube de tiro quando vai chegar e falar cara vamos montar um negócio nosso já tentaram mas não não foi pra frente até nessa última feira que teve eu conversei com alguns donos de clube de tiro aparentemente parece que vai justamente pra lutar contra essa fala dele aí então já era o que eles estavam falando eu falei cara falar todo mundo fala já teve vários donos de clube de tiro que chegou em mim e foram a gente vai fazer isso isso e isso e atendi o cara na minha sala conversava com o cara só que nunca foi pra frente então essa fala em se fechar cara eu vou ser bem sincero eu quero ver ir lá fechar o 556 fazer que nem fez em São Paulo que iam lá e fechava a porta dos comércios à força tirava pessoas que estavam dentro eu quero ver isso acontecer lá mas é algo que literalmente precisa de uma certa união tanto de atiradores tanto de empresários tanto de policiais pra realmente juntar uma certa força e ter voz ativa pra falar porque uma coisa é o magnato indo lá falar alguma coisa uma coisa é o magnato que representa um milhão de pessoas então é um dois pesos né e aí e aí Obrigado.